Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região Hoje, sabadão, tô aqui no Guarujá Praia das Astúrias E nossa, essa praia aqui lembra muito Praia Grande mesmo Praia bem grande também Praia com bastante prédio aí Bastante gente E... Lembra bastante mesmo Só que a areia é um pouquinho mais diferente E uma coisa que eu percebi aqui Que a água é mais limpa do que na Praia Grande Pelo menos hoje, né, nesse sábado aí A água tá bem limpa, tá bem transparente E é bem bonito Mas tem bastante carrinho de praia como na Praia Grande E vem muita gente, viu, pelo jeito Nessa praia aqui É uma praia bem gostosa Ela não é igual a Praia do Tombo lá Aquela Praia do Tombo tem aquele tombo muito grande Aqui tem um tombinho E... É legal, viu Eu, particularmente, nunca tinha vindo Pra essa praia Lembra bastante aí A Praia... A Praia Grande Praia do Tombo é aquela praia mais isolada Aquela praia que... É... Tem pouca gente, pelo menos hoje Tinha pouca gente Então... Comparando com hoje A Praia das Ascuras e a Praia do Tombo É bem diferente E, nossa, eu... Tô abismado com a cor da água, viu Tá bem limpinha Tá bem transparente Mas... É igual a Praia Grande mesmo, viu É muito grande É... Com bastante prédio Com bastante carrinho Com angolano aqui vendendo as coisas Com queijinho É... Com tudo aí que... Tem na Praia Grande também É gostoso dar aquela caminhadinha aqui É... Dar uma andada aí Na praia É... Uma coisa que não tem mesmo Aqui é tenda de ver É aquelas tendas É... Que é proibido No Guarujá Mas eu... Vejo coisas proibidas na Praia Grande O pessoal acaba fazendo Mas... Aqui eu não vi ninguém Com essas tendas E... Tá bem cheia Foi ser um sábado Sábado O tempo não tão bonito aí E é legal É gostoso conhecer Outras praias Outros lugares E olha lá A bandeira aqui tá Bandeira verde De Praia Limpa E é sempre legal aí Acompanhar essas bandeiras Acompanhar como é que tá As praias Porque... Aqui fica mais fácil Fica mais seguro E... Tá bem limpa, viu A coisa que eu posso falar é isso Tá bem limpa Muito limpa E... Legal, viu Legal conhecer outros lugares Legal conhecer outras praias E... É muito bom aí Ver a diferença da areia Sentir... Todas as diferenças Que tem aqui Mas é isso aí É... Um ótimo sábado a todos Eu acho que eu não vou postar no sábado Vou deixar que vocês estão Mais tarde Mas... Essa daqui é a... Praia das Astúrias Aí... No Guarujá Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Todos... Tchau... Obrigado.